Olá, colegas da Primeira Região. Fique ligado e acompanhe tudo o que aconteceu nesta semana no Tribunal e Seccionais. Confira! No dia 9 de maio foi inaugurado na cidade de São Mateus do Maranhão o Fórum Eleitoral Desembargador Leomar Barros Amorim, que também abrange os municípios de Alto Alegre do Maranhão e Matões do Norte. O prédio recebeu o nome do Desembargador Federal falecido no dia 5 de março como uma homenagem pelos serviços prestados quando foi membro do TRE do Maranhão. Ainda no dia 9, o Desembargador Federal Cândido Moraes também foi homenageado pela Sessão Judiciária da Bahia com a outorga da medalha Aliomar Baleeiro. A condecoração é a comenda máxima otorgada pela Seccional da Bahia a pessoas que tenham contribuído para o aprimoramento dos serviços judiciários, especialmente os de competência da Justiça Federal da Bahia. Já nos dias 13 e 14 de maio, a Sessão Judiciária da Bahia promoveu o segundo encontro de diretores de secretarias administrativas e de varas da primeira região. O evento, que reuniu mais de 50 participantes, teve como objetivo proporcionar entrosamento entre os diretores, intercâmbio de boas práticas e solução de problemas comuns. Todos os detalhes do encontro você verá na próxima edição do nosso programa. No dia 15 de maio, o presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Desembargador Federal Cândido Ribeiro, indicou os nomes dos diretores e vice-diretores das sessões e sub-sessões judiciárias da primeira região para o Bienio 2014-2016. Também indicou o Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro para o cargo de diretor da revista, o Desembargador Federal Reinaldo Fonseca para o de coordenador dos Juizados Especiais Federais, os Desembargadores Federais João Batista Moreira e Mônica Cifuentes para os cargos de diretor e vice-diretora da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região e a Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso para a coordenação do sistema de conciliação. A lista completa, com os nomes de todos os indicados, você pode conferir no portal do TRF em Notícias. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região lançou este mês o projeto Vende Bike, que é legal. O objetivo é estimular e apoiar o uso da bicicleta como meio de transporte para o trabalho. Servidores e funcionários do TRF já formaram o primeiro bonde de ciclistas do Tribunal. Acompanhe na reportagem. 9 de maio de 2014, dia de ir de bike ao trabalho. A iniciativa começou nos Estados Unidos em 1956 e no ano passado o Brasil realizou a primeira ação em âmbito nacional nesse sentido. No país, o dia adotado para o evento foi a segunda sexta-feira de maio. A ideia é incentivar o uso da bicicleta como uma opção de transporte para o local de trabalho. De bicicleta te dá muito mais agilidade. Você faz um exercício físico excelente, você fica mais feliz, você tem uma sensação de liberdade que a bicicleta te dá. E por isso, sempre que possível, eu troco o carro pela bicicleta. E para apoiar e estimular o uso da bicicleta pelos servidores e funcionários, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região aproveitou a data, 9 de maio, para lançar o projeto Vende Bike, que é legal. Os interessados em participar devem ter bicicleta com iluminação noturna, capacete para ciclista e luva. A partir de agora, quem optar por esse meio de transporte para se deslocar para o trabalho vai encontrar aqui no TRF uma ótima estrutura. Para ciclos dentro das garagens, além do próprio espaço bem-estar, que tem vestiários com chuveiros e armários. A vice-presidente do TRF da Primeira Região, Neuza Alves, participou do evento de lançamento do projeto e, literalmente, vestiu a camisa. Abre uma expectativa de melhoria com relação à qualidade de vida. Em terceiro lugar, possibilita um incremento à saúde, à saúde física. Estimula que um ajude o outro com relação à hora de chegar, para vir em grupo. Isso é muito importante também. O que eu entendo é que o projeto já nasce vitorioso. A diretora da Secretaria de Bem-Estar Social, Ionice de Paula Ribeiro, também fez um breve discurso no início do evento. Vestida adequadamente como uma boa ciclista, ela parabenizou a Divisão de Assistência à Saúde do Tribunal, por meio do setor de serviço social, pela criação do projeto. Falou também sobre a importância da iniciativa. Ele acolhe aquele servidor que tem essa disposição, tem o preparo, que sabe circular de bicicleta. Ele encontrar aqui no tribunal um suporte, uma infraestrutura básica, para ele poder fazer esse papel de contribuição para a proteção do meio ambiente, que é vir de bicicleta. Dirigentes, servidores e prestadores de serviço do tribunal também acompanharam o evento de lançamento do projeto. No mesmo dia, mas durante a manhã, o primeiro bonde de ciclistas do tribunal foi formado. Alguns servidores fizeram o percurso do Centro de Treinamento da Justiça Federal, Centro Ejuf, até o TRF da primeira região. Em aproximadamente 30 minutos, eles chegaram ao destino, sem nenhum problema. Para esta servidora, que participou do primeiro trajeto de bike para o TRF, a ideia foi bastante positiva e só deve trazer benefícios. Evita o congestionamento, reduz a emissão de carbono, evita essa situação de não ter vaga para estacionar em lugar nenhum. Então, mesmo que você não ande de bicicleta, não possa, não queira, não saiba, mas quando você vê uma bicicleta na rua, encara aquela bicicleta como um carro a menos na sua frente, como um fator de desafogamento de trânsito e respeita como um veículo que tem direito de estar ali na rua, né? A iniciativa agradou também Marcelo, que já pedalava até por uma questão de saúde. Agora, com um incentivo a mais, ele quer usar ainda mais a bicicleta para ir ao trabalho. Eu vejo um benefício na questão da utilização do tempo do dia, que é, em vez de passar duas horas treinando de bicicleta antes de vir para o trabalho, eu posso ganhar esse tempo vindo para o trabalho, dependendo do horário do trânsito, é até o mesmo tempo que eu levaria para vir de carro, e dividir o exercício em duas etapas, faz um pedaço de manhã e outro pedaço à noite. Kleber também pretende ir de bike para o trabalho pelo menos três vezes por semana. É um grande incentivo. É muito fácil a gente se esconder atrás de escusas, de desculpas. Então, falar que eu não venho para o trabalho de bicicleta, porque não tem um bicicletário, não tem onde deixar a bicicleta, não tem onde, não tem um vestiário, não tem onde tomar um banho, todas essas coisas é muito fácil. Agora que tem, é um grande incentivo que o tribunal dá para todas as pessoas que possam utilizar esses recursos, entendeu? Para poder mudar de vida. E agora, a agenda da semana. No dia 19 de maio, será inaugurada a Subsessão Judiciária de Corrente no Piauí. A solenidade acontecerá às 5 da tarde, no plenário da Câmara Municipal da Cidade. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve. Até mais! Tchau! 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 Tchau!